Bem-vindo! Neste vídeo falaremos sobre o código P0324, seus sintomas, causas e possíveis soluções. O código de problema P0324 está associado ao Knock Control System Error, indicando um erro no sistema responsável pela detecção de detonação do motor. Sintomas de código P0324 1. Blues Check End Observe Se End Sum acesa no painel. 2. Possíveis problemas com o desempenho do motor ou batidas. Causas do código P0324 1. Sensor de detonação com defeito. 2. Problemas de fiação ou conexão no circuito do sensor de detonação. 3. Problemas com o módulo de controle do motor ASN. Soluções de código P0324 1. Inspecione. Se necessário, substitua o sensor de detonação. 2. Verifique se há falhas ou danos na fiação ou nas conexões do circuito do sensor de detonação. 3. Se houver suspeita de problemas no ECM, consulte um técnico qualificado para diagnóstico e possível reprogramação ou substituição. Obrigado por assistir esse vídeo. Não esqueça de deixar um like e um comentário. Até a próxima!